Oi pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Thiago Lynx. Para quem não me conhece, eu sou estudante de Química. Há sete anos estudo por conta própria a mecânica quântica e também medicina. Eu também tenho um canal de medicina natural, chama-se Badum Modular. E desde então, resolvi criar vídeos aqui com o intuito de transformar a vida de vocês. Através das minhas experiências, do meu conhecimento, do meu estudo, tenho esse objetivo com essas lives que a gente está fazendo aqui, que é uma série, estamos aqui no episódio 4, de transformar, de trazer, de transformar as pessoas que estejam me assistindo de uma forma que a vida da pessoa se torne melhor, com que as pessoas consigam seus objetivos, através dessa ferramenta fantástica que chama-se mecânica quântica. E hoje o tema que eu quero trazer aqui, que é como aumentar o seu poder de criação, é o seguinte, a gente fala muito aqui de energia, né? Fala bastante a respeito de energia e nem sempre eu não sei se isso aí fica claro do que se trata realmente a energia. Entenda que quando você vai fazer um experimento no laboratório, onde você vai aproximando para você identificar cada vez mais do que é composto a matéria, você chega na menor partícula, que é o elétron. E quando você vai aproximando mais ainda, você chega numa aproximação máxima, que a nossa tecnologia permite, você chega num oceano primordial de energia, que dá na mais é que frequência. Isso me lembra muito quando a gente vai ler lá o livro de Mateus, e no livro de João também, se eu não estiver enganado, quando fala assim, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então assim, verbo, né? Na minha visão, quer dizer energia, quer dizer frequência, porque quando você exprime uma ação, o verbo quer dizer ação, você está necessariamente falando de frequência, de mecanismo, de uma frequência, no caso sonora, né? Então, tudo nasceu, tudo foi criado através de frequência, através de uma energia. Se a gente for avaliar como tudo se criou nesse universo, como as plantas, né? Elas vão se desenvolvendo, você vai ver que elas acontecem de um modo espiral, né? Os antigos já falavam de um modo espiral. E tudo na vida, ele é cíclico, né? Que é a grande roda, né? A grande roda aí da fortuna, que é nos trazer justamente isso aí, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, você tem experiências teoricamente ruins, para que você tenha o seu crescimento. Então isso faz parte aí da dinâmica da vida, esse altos e baixo aí, tá? E como você pode aumentar a sua energia para criação, né? Para co-criação? Tiago, eu sempre quis aquele tipo de emprego, sempre quis ter um rendimento mensal de X, sempre quis aquela pessoa amada, sempre quis melhorar aquele relacionamento que eu tenho familiar, enfim, seja para qual objetivo você quer. Por que que eu não consigo, né? O que que está acontecendo? Parece que tem pessoas que têm uma força interior muito melhor do que eu. Parece que a outra pessoa consegue criar, eu conheço pessoas que conseguiram criar e eu me acho uma pessoa fraca. Pessoal, para você entender isso, é muito complexo e eu vou tentar facilitar o máximo possível aqui, usando palavras simples e exemplos simples também. Primeiramente, quando você afirma, por exemplo, que uma pessoa é tímida, que uma pessoa é nervosa, que uma pessoa é estressada, ah, aquele fulano de tal é assim, quando a gente pensa dessa forma, entenda que isso aí é apenas o superficial, é apenas a superfície da pessoa. A nossa, o nosso individual, o nosso ego, a nossa maneira de ser, é apenas o superficial. Quando a gente sai desse superficial e vamos para um nível abaixo, aí você entende que você vê, você pode observar que o que tem abaixo desse superficial, que é o seu, entre aspas, o seu eu, é a divindade que tem dentro de você. Então, todos nós somos divindade porque todos nós estamos integrados com o todo. Não existe um mais forte, outro mais fraco, outro com a frequência mais forte. Ele pode estar com a frequência mais alta. A gente já vai abordar aqui, daqui a pouco, por que eu não tenho essa força de cocriação. Mas entenda que o que cada um tem é uma divindade dentro de você. Então, aquilo que a pessoa aparenta ser, destressada, ah, a pessoa é uma golpista, te enrolou, ela não necessariamente é. Ela está naquela determinada frequência. Internamente, todos nós temos uma divindade. E essa divindade aí tem o poder de criar o que quiser nesse universo. O poder de cocriação, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Tá, Thiago, eu entendi. Então, assim, como eu posso... Por que que eu me sinto fraco? Por que que eu não consigo cocriar? Por que que eu estou nesse estado? Eu queria ser mais forte, eu queria colocar essa divindade para fora, para que eu manipulasse a realidade como eu quero. Entendeu? Eu gostaria de, por exemplo, estar ganhando 50 mil reais por mês. Por que que eu não consigo esse tipo de manipulação? Pessoal, isso é bem simples de entender. Você tem o seu celular aí, talvez você esteja me assistindo através do celular. E ele tem uma porcentagem da bateria, certo? Então, quando você está com ele 100% carregado, logicamente ele está com 100% da sua capacidade. Então, todos nós temos o potencial de estar em 100% da capacidade, igualzinho como o celular. É uma analogia que eu estou fazendo para vocês entenderem. E aí, imagine o seguinte. Começa a permear os teus pensamentos de preocupação com a conta que vai pagar. De repente, a perda de um ente querido, que fica ruminando na tua cabeça o tempo todo. Hábitos que te enfraquecem, como de comer em demasia, comer em horário errado, dormir de forma errada. Falar mal do seu próximo, espraguejar a vida, ficar vendo coisas de violência na televisão. Tudo isso aí, pessoal, vai drenando a sua energia. É como se você pegasse um celular que está novinho ali, com 100% de bateria, e você começa a instalar um monte de aplicativos que são lixo. Então, você vai instalando no seu dia a dia todo esse aplicativo que são lixo, que vai drenando o seu tempo, que é o maior bem que você tem hoje. É o seu tempo, um dos maiores bens que você tem. Você vai instalando um monte de aplicativo lixo. E aí, esse aplicativo vai drenando a sua energia diariamente. Então, por exemplo, antes, quando você comprou o teu celular, e você não tinha quase nenhum aplicativo, ele demorava dois dias. Agora, quatro horas utilizando, eu já preciso recarregar de novo. Então, é uma analogia que eu estou fazendo. Então, você instalou esse aplicativo todo. Aí, já está super cheio, a memória está ocupada, a bateria já está totalmente sendo drenada. Aí, você pensa em dedicar um milésimo de segundo ou um tempo da sua vida em tentar criar alguma coisa, alguma realidade para a sua vida. Uma prosperidade financeira, uma prosperidade sentimental. Só que, quando você pensa, pessoal, já não tem mais bateria, já não tem mais espaço. Ah, Thiago, então, calma aí. Se eu seguir a tua linha de raciocínio, então, para que eu tenha essa recuperação de energia para poder cocriar a realidade, para começar a criar a minha realidade, basta apenas que eu desestale esses aplicativos que são aplicativos que drenam energia. Exatamente. Esse é o ponto nevrálgico, que quando você entender isso, o seu potencial de cocriação ele vai se potencializar muito, vai se multiplicar, vai ser muito mais forte. E hoje eu vou ensinar técnicas aqui de como você vai fazer isso. Fique comigo até o final da live que eu vou ensinar técnicas de como você vai poder fazer isso. Então, voltando ao raciocínio, quando você entenda, pessoal, que toda a explicação que é dada, todo o tema, apesar de parecer diferente, apesar de ser uma abordagem diferente para você entender, se você parar para raciocinar, todos os problemas saem da mesma causa, que é o que? O apego, a falta de amor. E isso é o que permeia a parte superior, que na verdade, na verdade, você vai cair aonde? No desapego. E deixar a matriz divina, ou a divindade que tem dentro de si, vir para fora. Tá? Mas eu não vou falar o uso do desapego, não. Só quero que, só dê essa explicação para você ver que tudo vai cair na mesma coisa. Tá? O meu objetivo aqui hoje é trazer esse tipo de informação de uma maneira mais didática, para que você possa fazer uso no seu dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Voltando à questão. Thiago, eu entendi. Eu quero desinstalar esses aplicativos e tal. E como eu posso fazer de uma maneira prática para potencializar? O que eu posso fazer a partir de hoje, que eu estou te assistindo, terminando a live aqui, eu posso já colocar em prática. Pessoal, primeiramente o seguinte, você precisa fazer uma depuração emocional. Thiago, eu nunca ouvi falar isso. Uma depuração emocional. O que você vai fazer? Ao longo desses anos que se passaram, você tentou fazer cocriações. Com certeza, você já deve ter pensado logo assim, talvez no início, quando você viu sua mecânica quântica, você pensou, ah, eu quero um carro zero, eu quero isso. Com certeza, no seu dia a dia, você tentou cocriar alguma coisa. E acabou que isso não aconteceu, você ficou frustrado. E talvez como você teve pessoas que abandonaram isso, isso é mentira. E teve outras pessoas que talvez por um apego botou a... ou então entende que isso é verdadeiro, mas colocou assim, eu não consigo. Então eu vou ficar vendo os vídeos, entendendo, para poder ir buscando e tal. De certa forma, não é ruim você ficar buscando essa evolução. Aliás, parabéns você que está me assistindo aqui e você já é uma pessoa vitoriosa, tá? E aí você fez essas cocriações. Pessoal, essas cocriações, elas estão todas acumuladas. Entenda que quando você emite uma frequência para a matriz divina, que você vai colapsar a função de onda, você tem uma onda que vai e tem que ter uma onda que vai voltar. É uma via de mão dupla. Então você emana e você recebe, emite e recebe. Sendo que no seu dia a dia, você só tem emitido, emitido, emitido. Então pessoal, quero trazer uma dica muito tranquila aqui de fazer e com certeza se você fizer isso nesses sete dias, a sua vida vai dar um salto. Porque tudo aquilo que estava preso, de uma maneira muito rápida, vai começar a soltar. Dois efeitos podem acontecer se você fazer essa técnica que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Ou o que você tanto quis, vai acontecer de uma maneira muito rápida. Ou você vai ter uma recuperação de energia e essa recuperação de energia vai te dar a possibilidade de uma transformação, de um início de uma transformação. Talvez você já esteja até nesse processo de transformação, onde você vai usar o teu lado racional para poder se transformar, para de repente tentar aquilo que você tanto queria. Talvez você não possa vir de uma maneira direta agora, mas você vai usar o teu lado racional para poder se transformar, para voltar transformado para uma determinada situação. Seja ela financeira, seja ele todo o aspecto que você possa imaginar de uma maneira ampla aí, né? Eu quero até olhar o culto, brinca o carro, casa, carro, apartamento, né? Então assim, entenda que isso aqui é amplo, tá? Serve para várias situações. Então uma dica que eu vou dar é o seguinte, claro, existem outras técnicas como eu tenho trazido aqui, é o seguinte, eu sugiro a você, mas isso se você realmente quer mudar a sua vida, faça isso com vontade, tá? Eu sugiro que você, durante sete dias, você acorde, tá? Às cinco e meia da manhã. Tiago, não entendi, por que você vai acordar às cinco e meia da manhã? Primeiro, que para muita gente acordar às cinco e meia da manhã vai quebrar uma rotina, vai quebrar um ciclo na sua vida e o cérebro vai ficar perdido. Só isso aí já vai te ganhar, vai te trazer um ganho muito grande, porque você quebrou um ciclo, tá? Vai gerar vários hormônios, vários neurotransmissores que vão te deixar num estado, num estado mais capaz, num estado mais forte. Você vai acordar às cinco e meia. Quando você acordar às cinco e meia da manhã, você vai fazer uma meditação. Você vai escolher uma das frequências que tem no meu canal, esquece o título, tenta escolher a que mais te agrada. Não precisa ser só do meu canal, não. Eu disse aqui no meu canal porque tem um monte de frequência aí disponível, mas pode ser de qualquer canal. Aquela frequência que mais te agrada, aquela talvez uma música, tá? Mas tente ser um som de meditação. Aqui no meu canal tem várias, tá? E aí você vai fazer essa meditação. Você coloca-se num lugar confortável, feche os seus olhos, onde está um silêncio absoluto, use teus fones de ouvido e faça uma... tente deixar a sua mente a mais branca possível. E aí vou te dar duas dicas que você pode fazer durante essa meditação. É só durante sete dias, tá, pessoal? Depois você pode voltar à sua rotina, tá? Que na verdade não vai mudar porque depois de sete dias sua vida vai se transformar. Mas enfim, se você realmente quiser, se você realmente tiver fé, se você fizer isso com afinco, tiver vontade e principalmente acreditar, depositar a sua fé ali que é muito importante. Se você não acreditar, nenhuma técnica vai funcionar por conta do seu livre-arbítrio, né? Se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, ainda assim você está certo nas duas ocasiões, né? Então... Se não me engano, eu acho que foi Henry Ford que falou isso. Então é o seguinte, você vai acordar às 5h30, vai fazer a meditação e eu vou te dar duas coisas pra você fazer pra não evitar esses pensamentos contaminar, te contaminar quando você estiver fazendo essa meditação. Faz o seguinte, faça o seguinte, imagine como você estivesse no cinema, tá? Você está sozinho e você estivesse olhando uma tela azul na sua frente. E nessa tela azul, você está reparando cada detalhe, cada furinho, cada ondulação que tem na tela de onde está sendo projetado. Olha só, pessoal, só de eu estar falando isso aqui, você já ficou uns segundos sem pensar em mais nada. Olha só que bacana. Então essa sensação que você acabou de sentir agora, de leveza, isso vai fazer com que tudo aquilo que estava preso, que você colapsou, vai vir assim, ó. É como se você tirasse uma pedra de cima da mangueira. Tem uma mangueira d'água e tem uma pedra ali impedindo de estar acumulando água. Então você só tira aquela pedra, então vai ser esse efeito que vai acontecer. E você vai ter que treinar, porque a sua mente vai gerar pensamentos, vai gerar ciclos, ainda mais se você estiver passando por uma situação onde você não sabe o que fazer para resolver e tua cabeça fica o tempo todo. Aí torna-se mais difícil ainda fazer esse tipo de meditação, mas ao mesmo tempo torna-se necessário, muito necessário para que aquilo se manifeste e você saia dessa situação, desse problema, tá bom? E a segunda técnica, que é o seguinte, você vai imaginar como se você estivesse no céu, você vai ver lá as nuvens, né? E você naquela posição lá de lótus, é uma imaginação, e você vai sentir como se a matriz divina, o próprio Deus, estivesse trazendo todas as respostas que você tanto quis. Porque até agora você só emanou, você só falou, mas ainda não escutou. O próprio Deus, a própria matriz divina vim falar com você. Então essas duas técnicas durante a meditação são técnicas, assim, muito poderosas. Eu sugiro muito aí que você faça isso aí. A sua vida vai dar um salto se você entender isso. Pessoal, esqueçam, tirem o máximo possível o modo ansioso para tudo ser imediato. Entenda que na natureza tudo é através de uma evolução, tudo tem seu tempo, tudo tem uma transformação, tá? Então, assim, essa é uma técnica muito importante que vai ser muito útil aí para você. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, é o seguinte, eu gostaria de trazer a reflexão, o seguinte. Na live anterior, eu falei que o Deus, ele, na verdade, ele não age de uma forma direta dentro da sua vida, porque você tem o livre-arbítrio e você está integrado com ele. O que ele faz é te dar oportunidade de evolução. E essa oportunidade de evolução vem através de Deus. Se todos nós somos deuses, né? Em potencial, estamos todos integrados. Então, o meu próximo, as pessoas que eu lido durante o meu dia a dia, eles são deuses que estão mostrando, que estão me trazendo uma oportunidade de crescimento. E a oportunidade de crescimento acontece para os dois, tanto para você e tanto para outra pessoa. Um exemplo. Imagine que você está... você tem uma esposa, um marido, ou namorado, enfim. E aí, aquela pessoa sempre te catuca nos teus erros. Sempre está te catucando. Pessoal, entenda o seguinte. Quando essa situação acontece, tem duas coisas muito bacanas aí acontecendo. A outra pessoa que está te catucando e está te mostrando o teu erro, ela está te mostrando porque aquilo já teve dentro dela ou ainda tem dentro dela. Porque ninguém pode mostrar alguma pessoa alguém ou falar de algo que, intrinsecamente, não tenha dentro dela. Eu dei um exemplo a respeito da direção de dirigir, lembra? Na live passada. Então, o que você mostra, o que você fala é reflexo daquilo que ou já teve ou ainda tem dentro de você. Então, para essa pessoa que está te catucando, também existe uma lição. Mas, vamos falar de você. Você que está sendo catucada por esse problema, entenda que se você rechaçar aquela pessoa, brigar com aquela pessoa querendo ter razão, tá? E essa pessoa, de repente, se afastou de você, separou de você, entenda que se você procurar um outro relacionamento, vai vir uma outra pessoa e vai te catucar os mesmos problemas. Isso serve numa relação, por exemplo, de profissional, de repente, lá no teu trabalho. É amplo, tá? Eu peguei, pensei um exemplo aqui de relacionamento. Então, vai vir uma outra pessoa e vai te catucar os mesmos problemas. Então, olha só. Quando você sair de uma situação dolorosa, é muito importante que você faça o reflexo, que você faça o reflexo desses problemas para que você possa se transformar de uma maneira verdadeira, para que aí sim te dê uma oportunidade realmente de crescimento e, no caso aqui do relacionamento, viver um amor fantástico, que pode ser até com essa mesma pessoa ou com uma pessoa nova. Ou, no caso aí de um trabalho, você, de repente, sair desse trabalho e procurar um trabalho mais adequado a você. Mas você tem que se transformar primeiro. Aí que tá. Porque do trabalho também é um bom exemplo. Imagine que você sai de um trabalho e meu chefe era isso, aquele trabalho era muito ruim. Aí você vai para outro e, porque esse trabalho aqui é isso. Você já passou por dez trabalhos. Todos os trabalhos são ruins. Só você é o que tá certo. Não. Você não tá entendendo que você foi no primeiro, tomou uma catucada lá. E você era para ter se corrigido, era para ter feito uma auto-reflexão. Aí você foi para o outro. O outro vai te mostrar. É a mesma coisa. Talvez de um modo diferente. Então, assim, a cada problema, a cada catuque, ao invés de você querer mostrar ter razão, o que não vai te levar a nada. Pessoal, você querer ter razão sempre não vai te levar a lugar nenhum. Você não evolui. Você deixa a outra pessoa mal. Você mostra que você é fraco. Porque quem é forte, pessoal, não precisa demonstrar nada. A pessoa é. Uma galinha não precisa demonstrar que é galinha. Ela é galinha. É um ser animal galinha, né? Tô falando do animal galinha. Um cachorro. Enfim, uma onça. Ela não precisa mostrar, ô, só uma onça. Não, ela é. Então, assim, não precisa ter razão em nada. Não precisa ter esse ego exacerbado para poder, esse ego super elevado para poder mostrar que você tá superior. Olhar da pessoa de cima para baixo. O que você precisa entender é que você, sim, quando você estiver olhando para uma pessoa, você tem que olhar de igual para igual. Você não pode ser nem abaixo, nem acima. Você tá olhando, por mais que essa pessoa seja um PHD das contas e tal, você tá olhando aqui, ó, essa pessoa é igual a mim. Estamos no mesmo nível. É assim que você deve agir. Aí, sim, você vai estar se respeitando a sua autoconsciência. Vai estar respeitando assim mesmo. Porque se você colocar abaixo, é desigual. Se você colocar em cima, também é desigual. O que a gente pode chamar de julgo desigual. Pessoal, uma dica. Toda vez que tiver tendo uma ocasião onde tem um julgo desigual, o mesmo benefício que você tá dando, não é o mesmo que você tá recebendo, ou vice-versa, tá tendo um julgo desigual. E você precisa cortar isso aí. Porque isso aí não é respeitar a sua consciência. Respeitar a sua consciência é você deixar de uma maneira igualitária. Você tornar as coisas de uma maneira igualitária. E muitas vezes é olhar pra situação e olhar pra outra pessoa de uma maneira igual. Nem de cima pra baixo, nem de baixo pra cima. Todos nós somos divindade. Todos nós somos co-criadores. Entendeu? Então, assim, aproveita essa técnica da meditação que eu tô falando aí pra vocês, pra vocês terem a oportunidade de fazer, ainda mais se você acordar cinco e meia da manhã, vai dar um boom no teu cérebro, vai dar uma revolução porque você não tá acostumado, você fez algo diferente. E vai abrir um portal, uma janela de oportunidade de crescimento única. Talvez você não... Talvez pra você criar um outro, você não aproveitar a sua oportunidade vai ser mais difícil. Então aproveita que isso aí tá fora da sua rotina e abra esse portal de crescimento. Faça uma auto-reflexão. Por que que aconteceu isso? Por que que toda vez eu fico nesse estado? Por que que eu sinto isso? Por que que eu tô sentindo... Por quê? Por quê? Por quê? E a resposta vai começar a vir. Aí você vai começar a se transformar. E automaticamente quando você se transformar, você vai ver que toda aquela... todo o seu redor, inclusive as pessoas vão mudar. Até a forma como as pessoas se tratam também vão mudar. As situações vão mudar. É incrível, pessoal. É incrível. Por quê? Por quê? Eu só tô falando de uma outra maneira, mas cai naquela mesma tecla. Por quê? O que a gente enxerga de uma maneira externa, com tudo que a gente vê, é reflexo do que tem dentro da gente. Até como as pessoas agem com a gente, é reflexo de como a gente age. Tudo é reflexo. Se você emanou, vai receber. Se você fez isso, vai receber. Se você agiu com injustiça, vai receber injustiça. Se você agiu de pilantragem, dando volta, vai receber a mesma coisa. Você vai ter que passar por aquela experiência. Agora, se você fez tudo certinho, por mais que você se sinta injustiçado, pode ter certeza que a justiça vai ser feita. Porque nada mais é tão fiel com a lei do retorno. Porque tudo é reflexo. Outra coisa, essa questão aí de reflexo, ela é tão verdadeira. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e pensa que aquela pessoa sempre age assim com você, como age com as outras pessoas também. Não é verdade. As pessoas sempre agem de maneira diferente com outras pessoas. Ela age assim porque é você. Por quê que é você? Porque tá sendo reflexo das coisas que estão permeando dentro da sua mente. Essa questão aqui, pessoal, que eu tô falando de pessoal, repito, adaptem, assim. Faça a adaptação à tua situação. Talvez a tua situação pode ser familiar, pode ser sentimental, pode ser financeira. Pega essa situação que eu tô passando aqui e faça uma adaptação ao que você tá vivendo agora. Aí a sua vida vai se transformar. Pessoal, tudo que está ao nosso redor, ele nada mais é de reflexo. Ele é criação dos seus pensamentos. Não esqueçam disso. Se você pensa num celular, alguém teve que imaginar aquilo na cabeça primeiro, concatenar, teve que criar de uma maneira abstrata antes daquilo virar de uma maneira física na sua vida. Uma caneta, um lápis, um computador, tudo passa pela mente primeiro antes de se tornar matéria, antes de se tornar o que você tá vendo propriamente dito. Então, assim, a tua situação que você vive, ela pode ser transformada, ela pode ser mudada através dos seus pensamentos. Aí você pensa assim, Tiago, mas aquela pessoa, eu queria que ela exista de uma determinada, de uma forma diferente, eu queria que ela se transformasse. Aí eu pergunto, você já se transformou? Porque se você quer que a situação se transforme, transforme primeiro a si mesmo. É o que Jesus ensinava, né? Pra não julguei, pra não ser julgado. Tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no seu olho. Tire a primeira trave que tem no seu olho. Não fique falando do cisco do teu irmão. Então, é o que a gente tá abordando aqui agora. O pessoal que tem, o pessoal que trabalhava com cura, cura com as mãos, tinha esse tipo de entendimento. Por quê? E até mesmo Jesus, quando ele se fez homem, ele utilizava também as mesmas regras, porque foi ele que criou. Tiago, eu não tô entendendo. Por exemplo, pra você curar alguém, você quer curar alguém, você precisa antes mesmo se curar. Entendeu? Não tem como você curar outra pessoa se você antes mesmo não se curar. Outra coisa, não tem como eu tá passando essa mensagem aqui de amor, de inspiração, de felicidade e transformação, se eu não tivesse transformado. Tiago, eu ainda não tô entendendo. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma sala, tá? E nessa sala tem diversas pessoas. Tem 10 pessoas ali, amigos, você tá ali presente. Tem mais 10 amigos brincando, rindo, tão num ambiente ali de confraternização e tá muito bacana. Aí, do nada, chegou uma pessoa. Ela não falou nada, mas ela chegou uma pessoa triste. Você percebe que ela tá triste, tá mal-humorada. O que que vai acontecer? Automaticamente vai contagiar todas as outras pessoas, inclusive você que tá ali. Por quê? É o que a pessoa tá emanando. Então, assim, se você quer que se transforme de uma forma externa na sua vida, se a sua vida quer se transformar, você precisa transformar a si mesmo. Por isso que até Jesus falava assim, com relação a lidar com outras pessoas, ele falava assim, antes de você pensar em ser líder, seja antes servo. Pra você ser o maior, seja antes o menor. Quer dizer, pra você querer que as coisas se transformem na sua vida, você tem que se transformar. Por isso que o tempo todo, desde a primeira live que eu fiz, eu tô falando de você voltar pra sua individualidade, de você ser a completude em si mesmo, de voltar pra si mesmo, porque o próprio Deus tá dentro de si mesmo. Eu falei aqui que talvez essa, talvez não, essa é a principal mensagem de 2020. A aplicabilidade da mecânica quântica daqui pra frente, ela mudou. Ela não é mais como vocês aprenderam antigamente. Ela é a mesma coisa, mas a aplicabilidade dela vai ser de uma maneira diferente, porque o seu meio tá mudando o tempo todo. Novos aplicativos vêm, novas tecnologias estão vindo, então automaticamente as técnicas que vocês estavam utilizando já não funcionam mais. Vai ter que ser uma aplicabilidade diferente. A mesma regra, ela tem desde o início do universo. Nunca vai mudar, mas a aplicabilidade dela no seu meio que você tá vivendo, isso sim vai mudar. Por quê? Porque com essas redes sociais que tá acontecendo, toda essa transformação, as pessoas estão ficando cada vez mais carentes, estão ficando cada vez mais desesperadas, estão cada vez ficando mais fracos, estão cada vez ficando mais líquidas. Então como é que a gente vai utilizar a mecânica quântica pra transformar e modelar e alterar a nossa vida pra uma vida melhor, pra poder mudar a energia do nosso ambiente? A gente vai ter que se tornar pessoas sólidas. E pra se tornar pessoas sólidas, você vai ter que voltar pra sua completude em si mesmo, onde você completa em si mesmo, porque você entende que Deus está dentro de você e que você e Ele são a mesma coisa. Vocês estão entrelaçados, entrelaçamento quântico. Então você não precisa de algo externo pra poder se completar. Quando você se completar a si mesmo, onde você não vai precisar mais de nada pra poder se completar, porque você sentiu a divindade dentro de você, automaticamente a sua vida vai transformar como se fosse um furacão. Pessoal, essa mensagem que eu tô dando aqui, certamente eu acho que vocês nunca escutou em nenhum lugar. Essa mensagem aqui é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de um ser de luz que tá falando com vocês. Todos vocês são seres de luz. Não falo isso como se fosse alguém superior, não, porque todos são seres de luz. E é uma mensagem bonita, é uma mensagem que eu recebi através de emanar uma alta frequência, que vocês estão sentindo aí como a frequência está elevada. Não teria como eu passar aqui uma mensagem aqui pra vocês se tivesse com a frequência baixa, baixa, triste. Como é que eu vou passar algum tipo de informação, algum tipo de... E eu nem tô fazendo nenhum tipo de expressão aqui. Mas você tá sentindo a energia aí agora da transformação, da inspiração. Pessoal, nós somos seres muito amados. A toda capacidade já foi dada pra você. Basta que você... Você não precisa ficar nessa situação de sofrimento. Basta que você se transforme, busque a transformação. Use as técnicas aí, nem eu sugeri, que a sua vida vai mudar. Vocês têm direito a ser a felicidade. Vocês têm direito à justiça. E a justiça vai ser feita no momento que você faz a justiça a si mesmo. Entendeu? Pessoal, muitas pessoas têm falado comigo. Tá, Tiago? Dá uma olhada nos comentários. Eu vou tentar... Eu vou tentar ver aqui os comentários, tá bom? Eu peguei até um outro celular aqui pra tentar ver, tá? E aí eu vou ver. Deixa as perguntas de vocês aí. Quem tiver me assistindo, deixa o like aí. Aliás, quanto eu tô mexendo aqui... Pessoal, quem puder, compartilha essa informação, compartilha esse canal com outras pessoas, tá? Faça com que essa mensagem chegue pra mais gente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Isso é muito, isso é muito, muito importante. Isso é muito, muito importante. Isso é muito importante que vocês façam isso, que vocês deixem a mensagem de vocês. escrevam aqui embaixo nos comentários, tá? Depois que terminar a live, deixem aí o que que vocês estão achando. Compartilhem as experiências, os resultados que vocês têm tido aí através da live ou através das frequências. Escrevam aí embaixo, que eu sempre tô olhando os comentários aí, aí embaixo, tá bom? E vamos igualar os likes aí, pessoal. Vamos clicar no like, vamos compartilhar. Outra coisa, eu criei... Depois da live eu vou deixar o link aí. Eu criei um grupo de WhatsApp, né? Um grupo sobre mecânica quântica, tá bom? Depois eu vou deixar o link aí pra quem quiser participar lá. Vou estar interagindo no grupo, ensinando novas técnicas e muita novidade vai vir por aí, tá, pessoal? Tô trabalhando pra isso. Tem muitas ideias que vieram na minha cabeça. Então, assim, acompanhem as lives aí com afim. Não deixem ativadas as notificações que vão vir novas técnicas, novas ferramentas. Tudo isso de uma forma inspirada pra poder transformar a vida de vocês, ajudar. E vocês vão ver os depoimentos, porque eu não tenho a menor dúvida, porque isso aqui não vem do meu lado racional, né? Vem do lado espiritual. Então, certamente eu não tenho dúvida que é uma mensagem muito especial pra vocês pra transformar a oportunidade que vocês tanto queriam, né? Então, quem tiver pergunta, deixa a pergunta aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se não tiver pergunta, pessoal, vou finalizar a live por aqui, mas se tiver, e dependendo da pergunta, tá, eu vou responder sempre até três perguntas, tá bom? É o máximo que eu vou responder. Pessoal agradecendo. Gratidão aí, a Cossita Campos tá por aqui. Vamos lá. O sininho também tá por aqui, gratidão. Ivana. Assiste todos os seus vídeos, eu me fiz até com cada folha de papel. Eu escrevi o que quero pra mim. E queimei e soprei três vezes, acredito, né? Show de bola. Isso aí, tem que colocar em prática mesmo, né? Sem a prática, não tem como. Ó, aí... Não, calma aí. Deixa eu separar as perguntas aqui especiais, senão eu vou acabar respondendo mais de três perguntas, né? Ah, tem pessoal fazendo perguntas aqui, é... Como é que eu posso dizer? É... Como é que eu posso dizer? De detalhes, né, da técnica que eu expliquei. Então eu vou responder. Pessoal, ó... O Lauro, o Miranda, perguntou o que é acordar de madrugada. Eu dei o horário, cinco e meia, tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Teve uma outra pergunta aqui. É... Perguntaram assim, o que é pra visualizar? Eu já falei, depois volta na live aí. Vamos ver. Pessoal, vamos deixando os likes de vocês. Quem ainda não compartilhou, compartilha aí. Ó, o Lauro aqui falou, acordo sempre às cinco horas. Então, pessoal... Então, o Lauro... A ideia da técnica é você vai somar a quebra de rotina com a meditação, tá? Então, assim, quando eu falei cinco e meia, claro que isso deve abordar uma grande faixa aí das pessoas que estão me assistindo. Caso você já acorde nesse horário, você vai escolher um outro horário que seja totalmente diferente a você. Tá bom, Lauro? Então, assim... Nem que seja só pra você fazer 15 minutos só disso e depois voltar a dormir. Tá bom? Então, nesses casos especiais, onde fogem a regra, a técnica é a mesma. Você só vai adaptar a sua realidade. Você vai pensar assim, bom, preciso quebrar a rotina durante sete dias e fazer a meditação que o Thiago falou e fazer as duas visualizações que eu falei agora há pouco. Só voltar depois à live. A live vai ficar disponível depois pra você poder assistir. Tá bom, Lauro? Obrigado pela sua pergunta. É... Outro modo de esvaziar a mente é prestar atenção na sua respiração. Sim, mas isso aí já é... Maristela Guidinho, né? Obrigado, Maristela Guidinho. É... A respiração, ela tem que ser profunda, tá? A respiração, você vai fazer, vai puxar, né? Vai demorar tanto pra puxar o ar e tanto pra poder expirar o ar, tá bom? Pessoal, quem tiver... Quem tiver alguma pergunta mais profunda, mas de qualquer maneira... Deixa eu dar uma mensagem aqui, mesmo quem não perguntou, porque as energias elas são sentidas, né, pessoal? Então, assim... Eu sei... Eu sei quem é cada um que tá assistindo, sei... Sei que essa mensagem topou em muita gente, né? E aí eu vou... Bacana que eu consegui aqui olhar, né? O chat, né? Acho que assim vai... 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 Vai ajudar muita gente. Vamos lá. Bom, pessoal, a mensagem que eu gostaria de dar aqui pra todos, além da técnica que eu já passei, Mas principalmente pra você que tá me assistindo aqui ao vivo agora, as 47 pessoas, é o seguinte... É... Sejam temperantes, tá? Isso é uma mensagem genérica pra todos. Usem a temperância, tá? Tiago, como assim temperância? Você vai fazer o seguinte... É... Nesse momento... Nesse... Nesse momento agora que você tá me assistindo, a energia que você tá emanando agora, de todos que vocês vão me assistindo, é... E a energia que você tá precisando, é a energia da auto-reflexão. Você tem que temperar, você tem que... É... Como é que eu posso dizer? Ponderar. Usar o teu racional pra poder acertar as coisas que precisam ser acertadas na sua vida, tá bom? Então essa é a minha... Essa é a minha mensagem final aqui pra todos vocês. Pessoal, muito obrigado a todos que estão assistindo. É... Após terminar a live, eu vou deixar aqui o link pra quem quiser se tornar assinante do canal. Você ajuda o canal e faz parte aí do grupo do WhatsApp. Tem a frequência da madeira petrificada. Aliás, pessoal, todas as pessoas que fizeram doação a respeito da madeira petrificada, eu sempre mando tudo. Tô mandando também pacote de frequência e tô também... Especiais, né? E tô também enviando a terapia do EMDR, que é através do movimento dos olhos. Muito interessante pras pessoas usarem, pra aquelas pessoas que têm trauma e antes de dormir, enfim. Então após terminar a live, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá bom? Pessoal, gratidão a todos que participaram. Agora sim, vamos finalizar, né? Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.